Ao desembarcar na Casa Branca neste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que não vai especular sobre o envio de mais tropas para o leste europeu. Questionado por repórteres sobre a aproximação da Rússia com a China, o democrata disse que não há nenhuma novidade nisso. Mais cedo, mais soldados americanos desembarcaram na Polônia para proteger os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os Estados Unidos deslocaram 3 mil militares para a Europa, mas reiteram que não enviaram as tropas para iniciar uma guerra contra a Rússia na Ucrânia. Ao mesmo tempo, diplomatas trabalham arduamente para tentar persuadir Moscou a retirar tropas da fronteira com a Ucrânia. O Kremlin nega qualquer intenção de invadir o país vizinho e afirma que só quer garantir sua segurança. Em entrevista ao canal de televisão ARD, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que Berlim está preparada para enviar tropas extras para os estados bálticos. O substituto de Angela Merkel vai visitar Washington na segunda-feira para conversar com Biden, e esclarecer dúvidas sobre a posição da Alemanha sobre a crise ucraniana. No centro da questão está o gasoduto Nord Stream 2, que traria gás russo barato para os alemães. Scholz mudou a posição adotada de início e agora aceita que o projeto seja cancelado, caso a Rússia invada a Ucrânia.